Angelina Poussaz e Itaboraí ao vivo Que o senhor seja louvado nesse momento Aumenta o som minha filha Aumenta o som Mil reais, concorrendo a mil reais em cobra Faz seu vídeo, manda pra cá Três minutos de vídeo Vem comigo, vem Sobre a minha embarcação Vai pisgar Virou Tu és bom Tu és bom em todo o tempo Todo o tempo tu és bom Tu és bom Tu és bom em todo o tempo Todo o tempo tu és bom Vem comigo Vai pisgar, hein? Tirou Vou confiar Vou confiar Vem com o patinho Vem com o patinho Vamos mostrar roupa Já, já Manda o vídeo Mil reais em cobra Primeiro de setembro Vem Vem Que o senhor te alcance Um, dois, dois Que foge, Amarela Virou Tu és bom Tu és bom Tu és bom em todo o tempo Todo o tempo tu és bom Tu és bom Tu és bom Tu és bom em todo o tempo Todo o tempo tu és bom Chegamos Angelina Plus Size Tá bom aí Hoje é o nome de abril 137 Tá, estamos aqui pra mostrar Opa, o melhor do Plus Size pra você Isso aí Vamos lá Angelina tá linda Então, esse negocinho aqui no meu Quero meu amor, passa pra você aí Agora Meninas, vamos lá Angelina Top Olha que luxo Gente, olha, o passinho, você concorre a mil reais em compras Tá, dia 1º de setembro Isso aí Manda o vídeo pra gente, a produção vai escolher os três melhores Tá Colocar na página, aí ó Pede a todo mundo pra curtir Curtir, compartilhar Mais curtida Pra ganhar Qual é o zap? O zap da loja 99853-4610 Isso aí Manda mensagem, tá gente A gente vai atendendo conforme a demanda Isso 99853-4610 Isso, linda Olha que top que a Angelina tá hoje, gente É cachecol Uhul Top demais Apenas, Angelina Olha que linda Essa blusa, essa blusa aí tá na promoção, né Angelina Promoção Deixa eu abaixar um pouquinho aqui Apenas 50 reais Isso De viscose, manguinha flare pra você vir buscar Linda Olha essa calça Essa calça é top Top, apenas 60 Isso, tamanho grande nós temos, tá Bolsinho atrás Gente, assiste Curte a página Tudo que eu fizer ao vivo Aparece pra você Quando eu entrar Isso Tá Gente, olha só Eu tô fazendo aquilo que eu sempre desejei na minha vida Que é dançar Tá Uhul O que que acontece? Vê o vídeo que tá embaixo Tá Ah, eu contratei um professor, um personal da dança pra tá me ajudando a dançar Vou fazer um vídeo Você que não tem condição de contratar um personal, mas pode pagar uma academia, vai na academia Você que não pode pagar, vai caminhar, vai andar de bicicleta, coloca sua máscara, tá Isso aí Fala alguma coisa por você, tá bom? É isso aí Eu já perdi alguns quilinhos, tá Alguns quilinhos, Angelina Uhul Ó, Cláudia falou Eu vou aí sexta-feira, vem Cláudia Vem, vem Estamos aguardando vocês Rua Janão de Abreu Tá Isso Vamos mostrar A Janaina tá pegando algumas coisas Inclusive tá vestindo com a jaqueta Uhul Isso Deixa eu mostrar aqui algumas blusinhas Blusinhas lindas Blusinha de 30 reais a pena A pena, gente Ciganinha Isso Gente, olha Olha os outros vídeos, tem muita roupa Isso Não dá tempo da gente mostrar tudo, é muita coisa Compartilha o vídeo da Angelina, ajuda a Angelina a ficar de pé, meninas Isso, aqui ó Isso Gente, eu me preocupo com a sua autoestima, tá Tive alguns problemas esse início de ano, vários Mas eu tô fazendo de tudo pra ficar de pé E eu quero dizer pra você que primeiro você busca em Deus Segundo, você movimenta o seu corpo e a sua mente, tá Movimenta o seu corpo e a sua mente, não deixa parado, não fica trancada dentro de casa Eu recebo muitas mensagens de mulheres que são maltratadas pelo marido Mulheres que estão depressivas dentro de casa, então eu digo pra você Eu tive todos os motivos pra estar depressivas dentro de casa, mas eu tô aqui, lutando, guerreando Fiquei três meses dentro da minha loja fechada, lutando, vendendo online e agora eu tô de pé, tá? Eu perdi meu marido e a minha casa, eu passei por um enchente, perdi todos os meus móveis, mas eu tô de pé Isso aí Porque quem consola, quem me ajuda, quem me dá força, quem me empurra pra frente é o Espírito Santo Isso aí, Angelina, uhuuu Ainda estamos entregando, né, gente? Entregamos para todo o Brasil Isso aí Quer que eu veja, pego Tá, isso Vamos lá Coletizinho jeans, tá, meninas? Top Coletinho moderno pra vocês Lindo Lindo Ó, botão tamanho grande Você que não encontra Vou colocar Corre aqui, minha filha Cento e dez apenas Apenas, Jona? Lindo, né? Apenas, meu amor Ó, ainda temos Tem um camisão com boletão com capuzinho Top demais Cento e vinte reais Uhuuu Linda Gente, cento e vinte, jaqueta diz também, tá? Lembrando que nós estamos falando de tamanho grande, né, Jona? Isso aí, cento e dez reais, tá? Camisão de longa longa Tá muito frio, né, meu amor? Olha que top Ó, mostra, Angelina Olha aqui E-ê Que show E-ê Angelina Isso aí Assiste meu vídeo embaixo, dançando, gente Tô toda doída Mas tô amando Isso aí, Angelina Olha aqui, tá? Ó, vinda Vários tons Casaquinho, tá? Bem quentinho Esse tá na promoção Cinquenta reais Apenas Isso aí Isso Ó, tem outras cores, tá? Esse aqui, ó Cinquenta reais Tamanho Que esquenta, tá mesmo, meninas? Ó Esquenta, né? Ah, deixa eu pegar vocês de lá pra cá Que eu pego a Angelina também Minhas lindas Aqui, ó De lá pra cá Que a Angelina aparece O mundo aparece E pronto Isso Isso É verdade A luz tá legal aí? Top Lindo Sessenta e cinco Vermelho, top demais Esse aqui é o cardinho de quarenta reais Esse aqui, ó Viscolaicra, tá, meninas? Lindo Tá, vocês vão muito Essa aqui é a nossa jaquitinha Cadê, Jona? Ui, ui, ui Mostra a jaquitinha Aí G1, G2 e G3 Que é seu aí mexido com uma, tá? Isso É, eu tava aí Temos a calça também, tá, gente? Tá acabando, hein? Calça de se rir Temos 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 pra você fazer conjuntinho Agora 80 reais Temos outras cores também, tá? Eu vou pegar o telefone Pra poder Sobretudo Sobretudo, minha filha Gente E esse preto Não dá o claro Não dá o claro Não dá esse Preto, gente, olha os botões Esquerda, meninas Olha, tamanho grande Cento de reais Isso Parcelamos em quatro meses Sem juros E entregamos para todo o Brasil Uhul Nove Nove, nove, oito Cinco, três, quarenta e seis, dez Dez Isso aí, a gente não vai vestir Pega essa calça minha aqui Calça flare de sessenta reais, olha Vê como que ficou lindo Linda E sobretudo de Cento e vinte Apenas Olha só, eleganté Top demais A Angelina aí tá lacrando, hein Top demais Isso Isso Renata, quer anotar o zap da loja? Vamos falar de novo Nove, nove, oito, cinco, três, quatro, seis, dez Vai estar em cima da publicação Isso Curte a página Que tudo que eu fizer aparece pra você Vira aqui, meu amor Vira Porque eu vou segurar o telefone Tá Isso, me vê Isso Deixa eu pegar a menina Vamos lá Pega, eu vou mostrar Vou mostrar a roupa Isso aí Chegou essa calça maravilhosa De viscose pra vocês Meninas Olha que linda Várias estampas Que linda De viscose A sua com a sua jaquetinha Tá Isso Ó Leg Trinta reais apenas Trinta reais só? Isso Maravilhosa Calça de liganete Liganete Essa aqui de viscolaica De viscolaica Cinquenta Quarenta e cinco reais Que tem várias cores E tem de liganete E tem de liganete por Trinta e cinco Apenas Trinta e cinco reais E essa aqui de viscolaica Tamanho enorme Meninas Com bolsinho Isso Tamanho muito grande Isso aí Sessenta reais E essa freca de lina Tá vestindo por Sessenta reais Tá Isso aí Cadê a queda? Gente olha aqui Blusinha de liganete Ó Mangalonga né? Não Essa aqui não É de baixo É Mas olha só Essa aqui tá trinta reais Tamanho grande Não é trinta não Trinta e cinco Trinta e cinco Trinta reais amor Trinta Só minha linda Ô minha linda Ai meu deus Aqui ó Olha essa aqui Que linda Essa com manga Três quartos Isso Renda atrás Top demais Saindo a quarenta reais Porque é extra Gente Tamanho grande Gente Aqui você que pode Ajuda a Angelina A ficar de pé Compartilha o vídeo Angelina Isso aí Curte a página Curte a página Tudo que eu fizer Ao vivo Vai aparecer pra você Isso Compartilha Chama no chat Que a gente entrega pra você A gente entrega pra todo o Brasil Isso aí Vinte e um Nove nove oito Cinco três Quarenta e seis Dez Você mostrou o que Que você botou Aqui na minha nova A blusinha de liganés De manga três quartos Pra vocês Tá tamanho grande Estamos falando de uma loja Gente Plus size Tá Você tem que ter Contra roupas aqui Você não tem G10 Mostra o tamanho Dessa ciganinha Ah Vou mostrar Pera aí A gente embute aqui Mostra ó Pronto Tampetela Top Tamanho até Sessenta Sessenta e dois Gente Ah você tem que buscar E aquela Saia de cirê Cadê Pra fazer look Né Isso é corino Né Corino Corino Maravilhosa É ó A jaquetinha Cadê Mostra Saia direito Gente Em bolso Mostra Saia Super bolso Tamanho grande Tá Isso Especial Isso aí Tamanho especial Tá Isso aí Isso Então olha só Rua Geno de Abreu 137 Itaboraí Desce na esquina Da Ricardo Eletro Vem em direção Shopping Car Vai passar na nossa porta aqui Entregamos para todo o Brasil Zap 21 21 9 9 9 9 5 3 46 10 Tá Você pode vir Vem Traz a sua máscara Vem com sua máscara E vem comprar Tá Ou então você chama no zap Que a gente atende aqui Por ordem de chamada Tá bom Curte a página Que tudo que eu fizer Vai aparecer para você E se puder Agradeço muito Compartilhar os vídeos Porque não está fácil Ficar de pé Nós comerciantes Sofremos muito aí Com essa parada Estamos tentando Ficar de pé E salvar os empregos Certo Vamos lá minha filha Vamos mostrar mais Vestidinho Com certeza De viscolaicra De manguinha Gente Maravilhoso Top Maravilhoso Gente Esse aqui está sendo a 100 né É G5 Tá Você está sendo a 100 reais A 100 reais Bota aqui na minha mão minha filha Tá Isso Senão você vai ficar cheio de cabine Isso aí 100 reais De viscolaicra Gente Para você ir para a igreja Olha Esse é bem da Lili Maravilhoso Maravilhoso Esse aqui está saindo a 120 120 Tá gente Maravilhoso De manguinha Com detalhezinho pretinho Aqui Veste muito bem Muito bem Olha que preto maravilhoso Lindo Para você louvar o senhor Minha filha Ó Camisolinha Tamanho até o extra G 35 reais apenas Tá Ó Lindo Vários Vários O que é isso Camisola Mas como você passou direto Camisola Ai meu Deus do céu Isso é cereja do bolo Tô certeza É cereja do bolo Tem uma moça aqui hoje que veio comprar uma blusa Para o aniversário do marido dela Falei não meu amor esquece a blusa Leva camisola Você é um presente E levou minha filha Por quê E levou Claro A camisola é linda 35 reais 35 reais tamanho até o GG Vou fazer o look completo E a extra G 45 né Isso aí Vários tons de onça Tá Vários tons de onça Minha filha 35, 45 reais Olha Várias Gente o marido é seu Use a blusa dele Isso aí Ah esse pantacur maravilhoso Magatão pantacur maravilhoso Minha esposa Amarradinha aqui atrás De manhã Tamanho Tamanho 52 52 Isso aí Maravilhoso Vários tons Gente pantacur Olha Pantacur Que lindo É pantacur moderno Lindo Lindo Vários Maravilhoso 80 reais apenas Apenas Dividimos em 4 vezes Sem juros no cartão Aqui em Itaboraí Em São Gonçalo Aqui perto A gente entrega E leva a máquina Dá pra dividir Tá Mas se for pra outro estado Pra Pra Outra cidade A gente precisa Do CEP Manda o CEP Que a gente já calcula o frete E vai te atender 9, 9, 6 Não 9, 9, 8 5, 3, 46 10 10 Já ia dar o meu telefone particular Não pode Vamos lá Agora é esse Olha gente 40 reais apenas Ciganinha Essa blusa é ciganinha Mas é aquela grande Ó Top Olha aqui O tamanho Isso ainda temos Gostou? Tira print Manda no zap Que a gente entrega pra vocês Essa Veste leg Olha o tamanho A luta está favorecendo Não Chega pra cá Isso aí Isso aí Veste leg Maravilhosa Você colocar com uma leque Pra você ficar linda Pra você ficar linda Pra você que quer fazer uma gaminhada 40 reais 40 reais apenas Olha aqui Essa blusinha aqui De renda De renda 60 reais Tá muito grande Pra ir no casamento Isso aí Coloca aí o que você já tem Tem calça aqui Pra você colocar Arrubada Já falei pra vocês Sai daqui Cabelo pronto Unha A gente monta Cabelo E unha Não A gente Botou Você não Sai daqui Pronta A gente Arruma Você Gente Olha Garota Vambora Blusinha De liganete 45 reais Apenas Tá muito grande Isso Ainda temos essa ciganinha Veste bem aberta 45 reais 40 reais Essa de viscose Veste tamanho Especial Detalizinho Muito grande Na alça Isso aí Que é casa a promoção De 55 Por 35 Isso aí Pra você Viscose Alcinha Regula em cima Isso Top Ainda temos essa daqui Que você também pode colocar Com uma leg Gente Olha aqui Detalizinho Embaixo Temos ela em várias Estampas E tem ela também Com manguinha Grande Isso Quanto é? 45 Ah com manguinha 55 Tá Isso Rua Genô de Abreu 137 Itaboraí Desce na esquina Da Ricardo Eletro Vira a primeira Esquerda Você vai encontrar Uma loja Rosa Pink Na esquina Que é a Angelinette Fashion Que tem tamanhos grandes Mas também tem Tamanhos menores Tá Com shortinho A 35 reais Calça comprida A 55 reais Do tamanho 34 Ao 48 15 reais Crop de Blusinha A partir de 15 reais Crop de A partir de 20 Tá Vamos lá Vou mostrar aí Vou mostrar Vestidinho jeans 120 reais 120 Tá Mas é tamanho grande Isso aí Levinho Tá Ó Não é muito grosso Também Tá Ó Lindo Marra aqui em cima Também Ó Em cima do ombro Tá Dá um lacinho Fica uma graça Esse ciganinha Maravilhoso Top de linha Esse aí 120 reais Com babadinho Tá Meus amores E esse ponta-cu Também Que é novidade Maravilhoso Com uma faixazinha na cintura Tamanho enorme Tá Tamanho grande Ó Enorme 150 reais Tá bom Dividimos em 4 vezes os juros Isso aí Isso aí Chama no zap da loja 21 99853 46 10 Cadê? É Eu vou mostrar a calça G10 Por favor Ainda Tá Ó Calça leve A luz Pra cá Trás de mim G10 Tá Ainda temos calça leve Essa G10 é 60 G10 é 60 E 5 Isso Mas é muito grande Tá E essa normal É 30 30 reais Até o tamanho G3 Isso Isso E essa blusa minha aqui Ainda temos variedades Olha só gente A loja tá cheia de vestido Olha Top Olha aqui Vestido top Olha aqui G5 Mostra a estampa dele Olha aqui Que luxo Olha que espetáculo É isso gente Espetáculo pra você Isso Maravilhoso Tá Esse aí é de 85 Esse aqui por favor Botou Quem quiser botar aqui Botãozinho Ó Maravilhoso Olha Olha aqui Tá Ó Cadê outra cor Lindo Tá Dê de esperança Tamanho G3 Quanto? 85 Aqui ó Mostra esse aqui Ciganinha Olha que lindo Esse ciganinha Que top Veste bem Você que Se eu for que tinha acabado Já chegou Tá Vem buscar Isso Mandei fazer mais Mostra essas blusinhas Minha aí Igual a minha Isso aí é a blusinha da Angelina Com a manguinha flare Tá Por apenas 50 reais Por apenas 50 reais Promoção Super promoção Aonde acha esse preço Marrada Maravilhosa Olha a manguinha Gente Olha que linda Pra qualquer casinha Amor Tem o evento Vai até o G4 Isso G1 G1 G2 G3 E G4 Olha que maravilha Isso Ó Vários tomes E a pretinha Tá bom? Toca demais Isso aí Isso que eu te rezo apenas Vem pra Angelina Rua Genojo Abreu 137 Desce na esquina da Ricardo Eletro Vira a primeira esquerda Vai achar lá Angelinette Fashion Traz uma magrinha também Que tem roupa pra ela Isso aí É isso aí Não esquece promoção do passinho Dia 1º de setembro Mil reais Manda o vídeo O mais rápido possível Ó Três minutos Tem que ter o vídeo De dançando Tá Dançando três minutos Tá Curte a página aí Olha os vídeos embaixo Olha a Angelina Na primeira aula de dança Que eu achei uma graça Compartilha O vídeo Meu professor É um espetáculo De bonzinho Maravilhoso E assim Tô fazendo O que eu posso Pra ser feliz Tá Faça você também Que o Senhor Deus Esteja com você Sempre Tá Vamos dar mais uma palinha aí Da Sabia que você queria Sabia Ah claro Uma boncinha Olha só Roupa A gente já mostrou Agora a gente vai Fazer o nosso passinho Tá Vou tentar colocar de volta aqui Vamos lá Sol na caixa aí Vamos lá Por favor Produção Top Mas é alto né Meu amor Vamos dançar e louvar a Deus Davi dançava para o Senhor Não esqueça disso Não é vergonha Você não pode escandalizar Cuidado Um escândalo Tá Um escândalo Às vezes Vem daqui de dentro do coração Tá Você pensa Você pensa que blusa de manga E vestido lambo Resolve quando o seu coração está sujo Vamos lá Vai Limpa teu coração A Bíblia fala Guarda teu coração Que o Senhor esteja na sua vida Que te ponha de pé Em nome de Jesus Vem comigo Tu és bom Tu és bom Tu és bom em todo o tempo Todo o tempo Tu és bom Tu és bom Vai ficar Tu és bom Dois Três Quatro Virou Um Dois Três Quatro Uh Deus é bom Uh Tchau Compartilha o vídeo Até o próximo vídeo Curte a página Compartilha o vídeo Tchau